Seja bem-vindo à nona aula do curso de limites do canal Passa a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte. Esboce o gráfico da função dada e, utilizando a ideia intuitiva de função contínua, determine os pontos em que a função é contínua, isto para o item A e para o item B. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passa a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste Pix. Este Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício. Bom, agora eu vou começar aqui a resolver o exercício pelo item A. Nós temos aqui no item A. f de x vai ser igual a 1 sobre x ao quadrado, se o módulo de x for maior ou menos igual a 1, e vai ser igual a 2, se o módulo de x for menor que 1. Bom, gente, vocês devem se lembrar que o módulo de qualquer valor, seja ele um número negativo ou um número positivo, vai ser o quê? Um valor positivo. Então, começando aqui, x igual a menos 3. Módulo de menos 3 é igual a 3 positivo. Logo, 3 é um valor maior que 1. Então, eu tenho que usar o quê? Esta regra aqui, esta primeira regra, para descobrir o correspondente em y. Que é o quê? Se o módulo de x for maior do que 1, maior ou no mínimo igual, eu vou ter o quê? Que submeter esta regra. Então, o correspondente em y, para eu achar, eu vou ter o quê? Que pegar este valor em x e elevar ao quadrado e dividir 1 por ele. Então, vamos ter y igual a 1 dividido por menos 3 ao quadrado. Menos 3 elevado ao quadrado é 9. 1 dividido por 9 é 0,111 e por aí vai. Quando x for igual a menos 2, o módulo de menos 2 é 2. Então, eu vou ter que usar a mesma regra aqui. Então, eu vou ter o quê? y igual a 1 dividido por menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. 1 dividido por 4 é 0,25. Quando x for igual a menos 1, o módulo de menos 1 é 1 positivo. Portanto, é um valor que é igual a 1. Então, também tem que usar a primeira regra aqui. 1 sobre x ao quadrado. Então, eu vou ter que y vai ser igual a quê? A 1 sobre 1 elevado ao quadrado. Isso vai dar 1, 1 dividido por 1, 1. Quando x for igual a 0, o módulo de 0 é 0. Então, o que vai ocorrer aqui? 1 sobre 0 ao quadrado não existe. Bom, realmente não existe. Aí você vai pensar, mas calma aí. 0 é um valor cujo módulo é menor que 1. Então, se o correspondente não tem que ser 2, a resposta é sim. O correspondente de x igual a 0 aqui para esta função vai ser 2. Por quê? Porque 0 é um valor cujo módulo é menor que 1. Então, o correspondente de x igual a 0 vai ser 2. Agora, o próximo valor, x igual a 1. O módulo de 1 positivo é 1. Correspondente de x igual a 1 vai ser o quê? Eu vou ter que aplicar aqui a primeira regra de formação. Então, eu vou ter o correspondente em y1. x igual a 2, módulo de 2 é 2 positivo. Então, eu vou ter o quê? y igual a 0,25. Agora, quando x for igual a 3, eu vou ter o quê? Módulo de 3 é 3 positivo. Módulo de 3 positivo é 3 positivo. O correspondente em y vai ser o quê? 0,1111. Agora, quando x, o módulo de x for menor do que 1, o correspondente em y vai ser 2. Então, quando x for menos 1 quarto, módulo de menos 1 quarto é 1 quarto positivo. Esse valor é menor do que 1. Então, o correspondente em y vai ser 2. Quando x for menos 1 meio, módulo de menos 1 meio é 1 positivo. 1 meio é um número menor do que 1, né? Porque 1 dividido por 2 é 0,5. Então, o correspondente em y vai ser 2. Quando x for 1 quarto positivo, mesma coisa. Módulo de 1 quarto positivo é 1 quarto positivo. Correspondente em y, 2. Módulo de 1 meio positivo é o quê? É 1 meio positivo. Então, eu vou ter o quê? Correspondente em y, 2. Então, construindo o gráfico, eu vou ter isso aqui, ó. Este aqui vai ser o gráfico dessa função. Aí vem a pergunta. Tá, você tem o gráfico dessa função, mas agora determina. Essa função, ela é contínua? É para qualquer valor de x ou tem exclusão? Simples, gente. Tem exclusão. Por quê? Observe. Para atender, para conseguir determinar onde essa função é contínua, são apenas os valores que vão atender as duas leis de formação. Observe. Na primeira lei de formação, eu tenho o quê? Que o correspondente em y aqui vai ser igual a 1 sobre x ao quadrado, se o módulo de x for maior ou menos igual a 1. Porém, aqui para a segunda, eu tenho o quê? Que se o módulo de x for menor do que 1, o correspondente em y é 2. Isso quer dizer que para atender aqui ambas as leis de formação, eu observando o gráfico, eu tenho o quê? Que se x for igual a 1 ou igual a menos 1, eu não vou ter o correspondente em y para a segunda lei de formação. Eu só tenho o correspondente em y para a primeira lei de formação. Então, como não há o correspondente em y para estes dois valores nas duas leis de formação, eu tenho que considerar o quê? Que essa função só vai ser contínua em todo x que seja o quê? Diferente de 1 e menos 1. Por quê? Porque só a correspondente em x para a primeira lei de formação, para x igual a 1 ou x igual a menos 1. Para a segunda, não há. Então, como existe essa diferença, os valores que só vão se encontrar, que vão fazer parte do domínio dessa função, onde essa função vai ser contínua, vai ser o quê? Para todo x que seja diferente de mais ou menos 1. Agora, prosseguindo, indo aqui para o item B, f de x igual a x ao quadrado mais 2. Bom, a gente tem aqui o quê? É uma função polinomial do segundo grau, né? Eu tenho aqui uma variável elevada ao quadrado, ela é variável de um maior expoente. Eu tenho aqui a constante. Essa constante é o quê? O coeficiente c da nossa função. Observe, uma equação ou uma função polinomial segundo grau, ela tem essa característica aqui. O coeficiente A vezes a variável que está elevada ao quadrado, o coeficiente B vezes a variável que o de expoente é 1, e a constante c. Observe, aqui eu tenho a constante c, eu tenho a variável elevada ao quadrado, eu tenho o coeficiente A que está multiplicando ela aqui, que no caso é 1 positivo. Vocês devem se lembrar que, sempre que a variável estiver sendo multiplicada por um número, e esse número não estiver visível, e a variável se mantiver positiva, quer dizer o quê? Que ela está sendo multiplicada por um positivo. Se houvesse sinal negativo aqui na frente, isso iria representar o quê? Que ela estaria sendo multiplicada por menos 1. Então, observe que essa função é uma função polinomial do segundo grau. Então, a gente vai ter que fazer o quê? O passo a passo aqui para descobrir as raízes e os valores necessários para construir o gráfico. Mas, ao aplicar aqui a forma para calcular o delta, a gente vai chegar aqui em um delta negativo, porque o coeficiente A aqui, como já foi dito, é um positivo. O coeficiente B é zero, ele não existe. O coeficiente C é 2. Ao aplicar a propriedade aqui para calcular o valor de delta, a gente vai ter o quê? Que delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso vai dar menos 8 aqui no delta. Delta igual a menos 8, o que isso quer dizer, gente? Se vocês lembrarem das aulas de estudo de sinais, quer dizer o quê? Não tem raiz quadrada de delta negativo, porque raiz quadrada de número negativo não existe. Então, não vou poder achar as raízes. Quer dizer que essa função não possui raízes. Ou seja, o gráfico aqui da parábola dessa função polinomial do segundo grau não toca a bicicleta X. Isso ocorre, se vocês se lembrarem da aula de estudo de sinais do curso aqui de função quadrática ou função polinomial segundo grau, vocês vão lembrar, quando a gente tem o coeficiente A por maior que zero, ou seja, positivo, delta negativo, nós temos um gráfico semelhante a esse aqui que não vai tocar o eixo da piscissa X no plano cartesiano. Então, considerando isso, eu vou estipular aqui valores para X, achar correspondentes em Y, para assim construir o gráfico dessa função. Portanto, X igual a menos 2, eu vou ter o quê? Y igual a menos 2 ao quadrado mais 2. Isso vai dar 6. Y igual a menos 1, vou ter menos 1 ao quadrado mais 2. Isso vai dar 3. X igual a zero, vou ter Y igual a zero ao quadrado mais 2. Isso vai dar 2. X igual a 1, Y vai ser igual a quê? A 1 ao quadrado mais 2. Isso vai dar 3. X igual a 2, vou ter Y igual a 2 ao quadrado mais 2. Isso vai dar 6. Tem esses valores? Posso vir aqui e construir o gráfico dessa função. E observe, o gráfico dessa função será esse aqui. Nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima, que é o que sempre ocorre quando nós temos uma função polinomial segundo grau, cujo coeficiente A é um coeficiente positivo. E quando a gente tem um delta negativo, isso representa o quê? Que a função não toca o eixo x da abcissa do plano carteresiano. E observe, ela não vai tocar em nenhum momento. Agora, para quais valores de x esta função é contínua? Bom, gente, observando aqui o gráfico, nós temos o quê? Que ela é contínua em todo x real. Observe, para qualquer valor de x aqui que eu estipule, eu vou ter um correspondente em y. Não há valor de x aqui que eu não tenha um correspondente em y. x igual a zero, y vai ser igual a 2. Se x for igual a meio, botar aqui, meio elevado ao quadrado mais 4. Eu vou ter aqui um correspondente em y. Vai dar o quê? Vai dar 1 quarto mais 2, 1 quarto mais 2, vai dar o quê? 9 quartos, 9 quartos é um correspondente em y. Então, vai haver aqui um valor em y para qualquer valor de x que eu estipule. Então, ela é contínua em todo x que pertence ao conjunto dos números reais. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.